Fala galera, beleza? Pessoal aqui com vocês, só fazer um vídeo aqui antes sobre a atualização que vai vir para nós hoje, né? Acho que duas horas da tarde então é o seguinte, alguns problemas já listados no twitter eu estava trazendo para vocês alguns anos que vocês podem estar enfrentando que é o famoso chicken, né? está colocando na tela aí as imagens que as pessoas que logarem e sintam o erro chicken tentei fazer o login de novo feche o jogo e tentei logar de novo para ver se corrige o erro e também o próximo vai ser o sobre o novo obelisco, né? do relógio do sal para receber a recompensa, vocês tem que estar usando ele não adianta você fazer a atividade ele está usando o artefato aí vocês não vão ganhar nada no final da atividade e equipem ele antes de começarem a fazer ela então o próximo vai ser o selo, né? Salvador que ele lista 28 triunfos mas para bloquear é só 15 ele é bugado já já estão avisando que está bugado algumas coisas do game e vai ser corrigido algumas as outras ações futuras também e também vocês podem morrer lá se não estiver usando ele outra coisa também quem usou a atividade que fez a festa da raid então uma péssima notícia vai ser para quem portar essa arma aqui no novo modo o progresso não vai contar para quem estiver usando então quem estiver usando a atividade os escudos da frente da barreira não vão estar desaparecendo no portador que está usando então quem for fazer essa atividade vocês tem que sei lá, veja aí a arma que vocês vão levar para ela mas a intimidade lá ela não vai fazer o mesmo efeito que estavam fazendo nas atividades antigas pelo busco que ela está dando e também prevejo que eles vão levar para ela em algumas asções futuras também não duvido nada viu bom, o vídeo vai ficando por aqui espero vocês lá e Falou! E aí